Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho! Eu sou a Dai Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar a estelar de Jovens Titãs Go! Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar! Vamos começar então fazendo o esboço sem apertar o lápis no papel. Eu vou começar fazendo um círculo pequenininho, bem levinho e que não precisa ser perfeito aqui do lado, beleza? Agora que eu fiz esse círculo, eu vou pegar aqui mais ou menos da metade dele e eu vou fazer uma curvinha. Essa curvinha vai vir bastante aqui para baixo, mais ou menos até aqui. Agora eu vou vir aqui, vou pegar essa curvinha e vou fazer do fino para o mais grosso, desse jeitinho, beleza? Vou vir até mais ou menos por aqui, fazendo uma linha em S. Desse lado vou traçar outra linhazinha agora vindo bem mais para a esquerda e agora já tenho uma boa noção da proporção aqui e já posso começar o meu desenho. Vou começar deixando bem levinho essa partinha da cabeça. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais retinho, mais achatado, deixo uma ponta e agora eu arredondo nessa partinha aqui da direita. Arredondo, arredondo, até chegar aqui em cima. Agora nessa pontinha mais reta, eu vou fazer agora um tracinho em S, que vai ser uma das mechas do cabelo dela. Por enquanto vou deixar mais clarinha essa parte de baixo, venho aqui nessa primeira mecha, vou trazer uma pontinha pequena e uma pontinha um pouco maior. E agora eu vou fazer do grosso para o mais fino, nessa linhazinha em S, até aqui. Agora dessa ponta, vou subir uma curvinha inclinada e desço, para a gente fazer esse formatinho da orelha dela, beleza? Aqui um tracinho mini, bem pequenininho, para mostrar que ela tem pescoço e vamos lá. Vou riscar mais para cima e vamos fazer um esboço bem levinho aqui da franja. Vou fazer uma pontinha, venho para cima e desço. Vai ficar parecendo o formato de uma letra M. E agora eu faço de novo para completar aqui a nossa letra M e essa partinha um pouquinho menor por conta da perspectiva, beleza? E agora vamos lá. Eu vou vir aqui para o mais grosso e agora vem do mais grosso para o mais fino e aí mais fino ainda. E agora do fino para o mais grosso e do fino para o mais grosso ainda. Chegando aqui, olha só, eu vou vir aqui para dentro, vou fazer uma curvinha e encontro com essa pontinha. E aí já temos a franja da nossa estelar. Aqui atrás, olha só, vou puxar um tracinho, vindo um pouquinho mais aqui para fora e agora vou descer ele arredondando bastante, por enquanto até aqui. Pegando aqui essa altura da orelha, olha só, como se eu fosse fazer uma linhazinha em S, eu agora vou chegar aqui e fazer essa curvinha, essa retinha para cima e desço curvando um pouco, desse jeito. Vou dar um espaço, vou subir e desço menorzinho por conta da perspectiva, beleza? Agora aqui nessa ponta eu vou fazer uma ovalzinha e aqui eu vou fazer outra ovalzinha. Vou dar um espaço dessa oval e vou fazer uma curva vindo até aqui em cima. E a gente já está modelando o olho dela. Faço a mesma coisa do outro lado, só que aqui mais redondo por conta da perspectiva. A gente sempre vai adaptando. Vou usar aqui um pouquinho a minha borracha, desse ladinho. Nesse canto eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da bochecha dela e vou descer. Vou deixar bem levinho aqui embaixo também. Aqui no meio dos dois olhos eu vou fazer uma virgulazinha, realmente só uma virgulazinha, que vai ser o narizinho dela. E agora a curvinha da felicidade, que é uma curvinha bem simples que vem traçando esse sorrisinho. Tendo essa curvinha da felicidade eu já tenho uma noção bem melhor aqui da proporção da cabeça, então é só refazer porque já tinha desenhado antes. A gente só está adaptando realmente. Pronto. Aqui nessa parte do olho eu vou deixar um pouquinho mais grosso essa parte de cima. Na hora de passar a canetinha vai ficar bem mais claro isso. Outro ovalzinha no canto. E aqui, olha só, eu vou puxar uma curvinha para cima, tracinho e volto do grosso para o mais fino. Mesma coisa, só que menorzinho do lado. Agora eu vou fazer isso aqui também. Curvinha para cima, tracinho e grosso para o fino e agora um ainda menor, para fazer aqui os cílios da nossa estelar. Aqui no meio ela também tem uma gotinha aqui e uma gotinha aqui, que vão ser as gotinhas rosa, que fazem parte dessa parte mágica da estelar, beleza? Aqui desse lado eu já posso fazer uma curvinha em S, para fazer essa outra mechinha aqui do cabelo dela. Vamos lá, do grosso para um pouquinho mais fino e puxo duas pontas, uma maior que a outra. Aqui a gente só deixa um pouquinho mais definida essas pontinhas e vamos continuando. Desse lado, vamos lá, a gente desce um pouco mais ou menos até onde estava mesmo e agora eu vou traçar uma linhazinha que vai fazer esse formato em T, desço, curvo um pouquinho aqui para a direita e aqui eu vou fazer do grosso para um pouquinho mais fino, que é a base do braço dela. Chegando aqui em cima, um tracinho um pouquinho mais reto e a gente vai colocar um detalhe bem pequenininho, que é essa curvinha vindo para baixo, que fica retinha e sobe. E eu repito esse mesmo formato aqui e faço uma bolinha muito minúscula. É como se fosse um colar da estelar, beleza? Vamos lá, aqui debaixo desse colar, um leve tracinho para baixo e curvo. E agora aqui desse lado, eu curvo um pouquinho para baixo também, beleza? Já vou deixando bem mais levinho desse lado e vamos lá. Vamos descer uma curvinha aqui maior e agora eu vou puxar aqui para a direita, desse jeito. Agora, um pouquinho aqui embaixo essa curva vai ser aqui a diferença do cropped dela. Vou fazer outra curvinha. Essa aqui vai ser a barriga aparecendo, uma oval pequenininha, que é como se fosse um cinto, que eu faço aqui outra linhazinha e vamos lá. Curva desse lado até aqui e já temos a saia da estelar. Aqui eu vou vir do fino para um pouco mais grosso até chegar desse lado e aqui a mesma coisa, do fino para o mais grosso, beleza? Para a gente já ter essa noção da perna dela. Inclusive essa perna, agora eu vou voltar aqui para cima, vai ficar parecendo um V, beleza? Curvinha para a esquerda e agora eu junto essa ponta arredondando com essa aqui. Porque, olha só, cortando a gente já fica claro que esse é o sapato dela e aqui a calça. A calça que vem mais ou menos até aqui, ó. Na real, é como se fosse uma meia, né? Porque ela está com uma espécie de vestido, saia. Olha só, a gente fazendo essa outra curva, que vai ficar pretinho, vai dar para ter essa noção de que é um vestido dela. Desse lado, continuando, vou fazer uma curvinha vindo aqui para a esquerda, um tracinho um pouquinho mais reto para o meio, desce, uma curva e agora uma ponta na outra, que é aquele aparelho que ela usa no braço, beleza? Vamos lá. O detalhezinho, curvinha, reto e outra curvinha. E aqui no meio, uma oval. Os detalhes dela praticamente todos se resumem em um oval até o momento. Bora para a mão. A mão vai aparecer aqui só um pedacinho, olha. Tracinho e arredondo. E vou arredondar até aqui para dentro, olha só. E agora, outro tracinho. Levemente arredondado para dar para perceber que é o dedão dela. E agora eu vou colocar um, dois, três, quatro tracinhos pequenininhos aqui para mostrar as divisões dos dedos, beleza? Continuando. Aqui desse lado, do ladinho do cinto, ó, curvinha. E aqui, tracinho vindo para cima. A gente vai fazer o outro braço dela agora. Vamos lá. Tracinho mais reto. Repete. E agora a gente já tem a mãozinha. A mão dela eu vou fazer a base aqui, ó. Como se fosse uma oval. E chegando aqui em cima, eu junto, beleza? E agora, um, dois, três. Essas três curvinhas aqui já deixam claro os dedinhos dela. Desse ladinho aqui atrás, olha só. Vamos dar uma leve apagadinha nessa parte do cabelo. O cabelo vai ser um cabelo que vai esvoçar. Vai vir daqui e aí ele vai sair aqui dessa partinha. Praticamente aqui de trás do joelho, beleza? E desse lado, ele vai sair daqui. Agora a gente faz uma linha em S, até chegar aqui embaixo. Chegando aqui embaixo, a gente vai fazer uma ponta grandona, outra ponta e uma menorzinha. Pro cabelão esvoaçante dela. Continuando com o pezinho aqui embaixo. Vamos lá. Faço a curvinha. Repito. Só que agora um pouquinho mais pra fora. E eu vou fazer esse formato que parece o formato de uma gota pra base do pé dela. A gente junta aqui os tracinhos e vai ter uma espécie de uma estrela aqui na sola do pé dela, beleza? Aqui eu vou usar depois minha borracha. Apagar os tracinhos que estão sobrando extra. Mas essa aqui já é a base do meu desenho. E agora é aquele momento super importante de revisar o desenho. Poder usar borracha quantas vezes você precisar, já que os seus traços estão bem levinhos de rascunho. Então, muita paciência e bora revisar. Se você quiser aprender a desenhar ainda melhor comigo, acesse o link do melhor curso de desenho que está aqui na descrição do vídeo. Boradesenhar.com.br Agora separei canetinhas pretas e bora contornar. Música Música Cores aqui separadinhas selecionadas. Você pode usar o material que tiver aí disponível para você, como giz de cera, canetinha, lápis de cor, enfim. Use o principal que é a sua imaginação. Então, bora colorir. Música 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 Se você gostou desse desenho, segue também o Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram, arroba Cantinho dos Arteiros. Deixa like nesse vídeo, comentário. Um grande beijo para você. Até mais e bons desenhos. Música